Eu adoro banheiros. Dentro de uma casa, pra mim, eu acho que o meu banheiro, ele precisa ter uma coisa gostosa, uma coisa diferente. Então eu separei os cinco banheiros mais diferentes, interessantes, que quebra padrões e por que não dizer mil loucos, que eu visitei nessas casas que eu vou pelo mundo. E eu vou mostrar um a um agora pra vocês. Eu vou começar a lista lá em Buenos Aires, com o Sérgio. É o quinto banheiro que eu quero mostrar pra vocês. Ele fez um banheiro todo transparente, acredita? Todo de vidro. Você imagina você tá no banheiro naquele momento que você deveria estar assim, tipo, gente, ninguém precisa saber o que eu tô fazendo, e aí tá todo totalmente transparente? É louco, né? Eu acho que ele mexe com as sensações da sua cabeça, ele faz realmente você ter experiências diferentes, porque você não tá acostumado com uma história dessa. Eu acho que é isso que eu mais gostei nesse banheiro, essa mexida de sensações. Mas é claro que ele botou uma cortina, se você quiser, se você tiver visita, você abaixa a cortina. O banheiro número quatro é do Guilherme Torres. O banheiro em si, ele é todo em concreto, ele colocou cartazes e é bem colorido, ele tem esses elementos como esse patinho, esse chuveiro no meio e tal. Mas percebe o seguinte, o chuveiro, você passa através dele, né? Através desse box, aí ele abre pra uma área toda externa, que é onde tem essa plantação toda. Quer dizer, isso é dentro do banheiro, gente. Olha ali a banheira de concreto. Aquele quadro rosa, que lindo. Tem até um outro chuveiro ali, se quiser tomar um banho do lado de fora, no caso. Mas quem tem um banheiro desse, gente? O número três, eu já fui lá pro Japão. E aí eu fui fazer uma caminhada numa trilha, num lugar que é no meio da floresta, que até urso tem nessa floresta, e encontro quem? Esse japonês, o Owaki. Ele fez um banheiro que é meio biblioteca, então ele tem essas prateleiras, que tem os livros, as decorações, esse quadro. Mas o interessante é que ele colocou, assim, uma ripa de cada lado, e ele coloca essa tábua verde, onde ele fica ali lendo. Gente, olha a cara dele. Olha como ele tá se divertindo nesse momento. Gente, aliás, combinar, por que não se divertir nesse momento? O número dois é do DJ Pilmarques. Pra mim é interessante desse banheiro, que é o seguinte, parece que quando você entra nele, ele já te leva pra praia, sabe? Porque tem essa cortina, onde tem, sei lá, Copacabana, Ipanema ali, estampado com aqueles caras todo fortão e tal, não sei o que. E aí você vê, tem tudo meio que do mar. Então ele tem todas essas coisinhas que vão dando um elemento de parecer que te leva mesmo pro mundo azul, com branco, lá na praia, com esses caras fortões e tal. Eu acho, assim, você não precisa nem de balança. Quando você entra e vê um cara desse todo sarado, você já se toca e precisa de um regime. Agora, o banheiro número um, aquele que eu mais pirei, que eu falei assim, não tô acreditando que existe um banheiro desse, foi o da Lili Varela. Olha só, eu vou começar pela cortina. É da psicose, do filme Psicose, sabe? Você olha e fala assim, gente, tem alguém ali atrás? Gente, olha a tampa que ela coloca no vaso. Ela criou um negócio todo de flores de plástico, que dá aquele coloridão, que dá aquela sensação gostosa de você estar num lugar que não precisa ser branco, não precisa ser gênero. Ele pode ser colorido, ele pode ser feliz. Ela colocou essa parede verde, onde tem esses quadros com um pouco de aristocracia. Parece que tem uns lords ali te olhando, assim, naquele momento que você deveria estar sozinha e ela tá te olhando. Nesse banheiro também tem uns livrinhos, umas coisinhas, assim, que são interessantes e que deixa esse momento que você tá ali, que é só seu, mais divertido, mais alegre. Inclusive, eu acho que foi isso que eu aprendi bastante com esses banheiros, que é uma salinha, é um momento que você precisa ter ali, que ele tem que ser tão decorado e tão gostoso de estar quanto qualquer lugar da casa. Ah, acharam que tinha terminado, né? Mas não terminou. Eu preparei aqui um bônus pra vocês, que é o banheiro da casa do Vitor Penha. Olha só, ele tinha os azulejos antigos, aí ele arranca esses azulejos todos e fica o acabamento ali, só a parte de baixo. Quando ele olha, ele fala, tá lindo, vou deixar assim. E aí fica uma coisa grosseira, só que é um grosseiro, que ele coloca um espelho todo de madeira, trabalhado, entalhado. E aí aquilo ali fica um delicado com uma coisa mais grosseira, mais industrial. Já chegou a pensar alguma vez na sua vida, tirar o azulejo e deixar o rebouque e ficar lindo? E ficou. Olha que coisa incrível. Então vai ser um super bônus. Gente, quem tiver curtindo os vídeos, dá um curtir aqui, isso é super importante pro canal, porque a gente vai aumentando o número de views quando alguém procura sobre esse assunto. E também, se você puder se inscrever, inclusive recomendar aos seus amigos se inscreverem, é esse botão vermelho aqui, ó. É só clicar e aí eu tô sempre postando, você vai tá acompanhando, a gente vai tá junto. Aliás, eu quero que a gente esteja sempre junto, porque essas visitas a gente não tem graça nenhuma se vocês não estiverem comigo. Tá bom? Valeu!